Todo mundo já ouviu falar de Donkey Kong Country 2, até porque digamos que o jogo foi a sequência do game mais vendido do Super Nintendo. Apesar do jogo ter vendido muitas cópias na época, se passaram 26 anos desde o seu lançamento. Então hoje nós vamos mostrar pra vocês se vale ou não a pena rejogar ou jogar este game pela primeira vez. E salve, sobrinhos! Tudo beleza? Tudo de boa? Tranquilo? Em cima da mesa? Vale a pena jogar de novo Donkey Kong Country 2. Lembrando que a versão completa desse podcast de tudo que a gente falou vai estar disponível nos nossos links de podcast. Estamos em todos os lugares. E no seu Instagram também. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos 100 inscritos. Primeiro vídeo que soltamos aqui depois dos 100 inscritos. E vamos falar do jogo então, né? Vamos nessa! Donkey Kong Country 2, cara. Vocês querem dar uma palhinha da história do game, Evans? O Donkey Kong foi sequestrado pelo King Karu e agora sobrou pro Diddy Kong ir lá salvar ele com a ajuda da sua namoradinha, a Dixie Kong. Tanto que o nome do jogo é Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest. Eu, pra mim, o jogo 2, ele é o melhor. É o que eu mais gosto de jogar. Eu também acho melhor. Inclusive, eu tenho a ligeira impressão de que os controles do 2 são um pouco mais precisos que o do primeiro. Sim. Cara, o jogo 2, é que a gente vai falar mais pra frente, mas ele é jogável até hoje e ele é muito bem jogável. Ele é excelente. Ele envelheceu muito bem. Ele envelheceu muito bem. E foi uma coisa bem ousada por parte da Rareware na época, né? De tirar a estrela do jogo, o Donkey Kong, e focar só no Diddy Kong e na sua sidekick, que era a Dixie Kong, né? Eu, inclusive, até cheguei a ver que os bastidores da produção do jogo, que parece que a equipe que produziu ele era tudo jovem, né? Era um pessoal muito jovem, assim. E eles queriam arriscar, eles queriam fazer uma coisa nova. Então, naquela época, foi uma coisa bem ousada. Você tirar o protagonista, que era o Donkey Kong, e colocar o Diddy Kong no lugar dele. E sobre os gráficos, parecia que era um mundo novo, as fases debaixo d'água, você conseguia ver a água. Não era só uma tela azul com bolinha subindo. Você conseguia ver que você tava dentro d'água. Tinha fases dentro d'água que eram escuras, você conseguia ver a mudança de iluminação no jogo. E isso era uma coisa que, nossa senhora, cara, era maravilhoso. É maravilhoso até hoje, porque é muito bem feito. Pra mim, pelo menos por enquanto, esse jogo é atemporal, cara. Ah, com certeza. E é engraçado que esse jogo, ele é colorido. Ele é bem colorido, mas é um colorido meio fúnebre, né? E, artisticamente falando, isso tem tudo a ver com a história do jogo, né? Já que o primeiro jogo se passa na ilha dos macacos, né? Do Donkey Kong. Enquanto que o segundo jogo, ele já se passa na ilha dos Kremlins, que são os vilões. Então, faz total sentido que seja mais dark, né? Mais obscuro, vamos dizer assim. Que tenha essa atmosfera. Sim, a trama do jogo toda, ela é fúnebre e gótica e triste. Então, os ambientes são escuros porque você tá em território inimigo. Então, pode ser, na minha opinião, eles fizeram isso pra você estar vendo sob a ótica dos macacos. Às vezes, ele tinha a mesma cor do lugar. Mas tinham fases que eram chuvosas e os gráficos também, de novo, maravilhosos. Você via chuva caindo, você via aquelas músicas mais pesadas. As músicas são excelentes. Pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras que existem pro SNES. E olha que tem muita trilha sonora boa ali. Alguns momentos tristes, como a música da mineração. Ela tem momentos tristes mais tensos, sabe? As músicas de batalha com o boss eram tensas pra caramba. É... Com relação à jogabilidade, aos controles dos dois personagens. Eu acho esse jogo, ele um pouco mais... Melhor nos controles do que o anterior. Eu me sinto mais seguro com o Diddy Kong e a Dixie Kong do que o Donkey Kong e o Diddy Kong no jogo anterior. Não sei se eles melhoraram na precisão dos controles ou se é só a impressão minha. Eu acho que eles melhoraram um pouco porque a jogabilidade do jogo 1 já era muito boa. Mas, o que acontece é que eu acho que esses dois juntos, eles são mais eficientes. Porque, por exemplo, no Game 3, tem aquele outro macaco lá que faz basicamente o que o Donkey Kong faz, só que piorado, e no jogo 1 você tem o próprio Donkey Kong que ele, tipo... Pra que serve o Donkey Kong? Força bruta. E nesse jogo você não tem a força bruta. Só que você tem um personagem que plana, o que é muito útil, muito eficaz. E você tem um personagem que ele corre muito rápido e ele consegue dar salto prolongado, né? Que é aquele caso dele dar uma estrelinha assim, quando ele tá caindo no buraco, você soltar. Ele consegue meio que dar um pulo no ar. E isso aí, cara, são duas mecânicas que deixam o jogo mais dinâmico. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eles fizeram esse esquema do Diddy Kong com a Dixie Kong, justamente pro jogo ficar mais ágil, né? Pro jogo ser mais ruchado. Ver o que ia acontecer. Que nem outros jogos com level design ruim fazem. Não, é um jogo que ele realmente, ele te dá todas as chances de poder passar a fase sem te aplicar nenhuma injustiça, sem nenhuma sabotagem. Então eu acho que a dificuldade do Donkey Kong Country 2, ela é grande, mas é uma dificuldade muito bem implementada. Eu acho que o único problema de level design desse jogo são as fases de kart. Pra mim são os outros problemas, porque eu acho as fases de kart meio zoadas, cara. Principalmente as fases que você fala dos fantasmas lá, eu acho ela meio zoada, sabe? Eu acho que meio, putz, pra que que existe essa fase, né? Porque as fases mais difíceis são as de espinho. Elas são feitas pra serem fases difíceis. Tanto é que, pra mim, a busca mais caprichada dela é pro cara aguentar o jogo. Porque ele vai morrer muito ali, se ele não tem experiência, se ele não sabe o caminho de core. Então elas são as mais difíceis. Mas as fases do kart, elas são meio chatas, porque, sabe? Pô, eu não precisava disso. Meio decoreba, né? Você quer dizer. É. Você vai ficar morrendo pra decorar e... E além de decoreba, às vezes nem decorando adianta, porque às vezes o carrinho é mais rápido, mais devagar. E eu acho que eu nem preciso falar da trilha sonora desse jogo, né? Ah, pô, ela é perfeita, cara. Cara, DMD Wide é um mito. Puta merda. Não existe uma música ruim nesse jogo. Uma música mais ou menos. Não existe coisa mediana nesse jogo. É tudo de excelente pra cima. Com certeza. Eu fico imaginando, na época da criação desse jogo, né? Os caras chegando no David Wide e falando assim pra ele. Ó, David, esses jogos são sobre dois macaquinhos que vão salvar um amigo deles. Não precisa fazer nada muito grandioso. Aí ele, ah, é? Tá bom, então. Toma aqui, então. Vou fazer a obra da minha vida. De todos os jogos que a gente fez até agora do Vale a Pena Jogar de Novo, não só porque é um dos meus ou o meu jogo favorito, mas até agora ele é o melhor, cara. Em todos os quesitos. Com certeza. Em tudo ele é o melhor. Não discordo. Ele envelheceu bem. Porque ele é jogável até hoje, ele é acessível. Eu diria que tá entre os jogos que, sim, melhor envelheceram. Considerações finais? Bom, Donkey Kong Country 2 é simplesmente um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu, inclusive, fiz até uma lista no... Eu já acho que é bugado mesmo sobre os cinco melhores jogos do Super Nintendo e ele tá em quinto lugar. Mas tratar entre os cinco melhores do Super Nintendo com aquela biblioteca maravilhosa de jogos é muita coisa. Então, assim, Donkey Kong Country 2 é um jogo que eu aconselho todo mundo jogar. É um jogo nota 10. Eu não dou um número menor do que 10 pra esse jogo. E é isso. O que mais você tem pra dizer, tiozão? Cara, pra mim, Donkey Kong Country, eu digo pra vocês que, sim, vale a pena jogar de novo. Você deve jogar de novo, inclusive. Ou se você nunca jogou, você deve jogar porque é um must play. Joga esse jogo antes de morrer porque vale demais a pena. Ele é atemporal. Os comandos desse jogo são perfeitos. Ele é muito intuitivo. Ele tem diálogos interessantes ali em algumas partes com objetos, com interações, com alguns papéis, com NPCs. Então é um jogo muito legal. Ele é cheio de easter eggs também, que a gente não chegou a comentar aqui, mas ele tem muitos easter eggs. Eu comentei alguns no baú do tiozão lá. E, cara, joguem. Joguem porque é muito bom. Vale a pena jogar de novo assim quantas vezes você quiser. Porque o jogo é bonito, ele é preciso, o level design dele é justo e ele é grande na medida que tem que ser. Então pode jogar que o jogo é grandioso demais pra ficar no esquecimento. É uma masterpiece? É uma masterpiece, cara. Então é isso mesmo. Esse foi Vale a Pena Jogar de Novo, terceiro capítulo. É isso aí, então. Falou, pessoal. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!